E aconteceu hoje de manhã na Casa do Contabilista um encontro entre representantes da categoria com o Conselho Regional. A reunião serviu para esclarecer dúvidas, capacitar os participantes e, principalmente, para a troca de ideias entre as entidades. Para nós de Ribeirão Preto é um prazer receber o nosso presidente aqui. E esse evento é um evento de expressão, onde reúne todos os profissionais da nossa região, com o intuito de mostrar a evolução da profissão contábil e o que ela vem agregando no contexto mundial, basicamente. A oportunidade é podermos trocar essas ideias, mostrar o que temos feito e, de repente, qual é a expectativa que tem a região. Cada região tem uma particularidade em termos de o que espera que o CRC realize. Então, nós estamos dando essa oportunidade de ouvirmos isso, levar para o Conselho e mostrar o que temos feito.